Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim abrir com vocês meu pedido do ciclo 6 de 2021 da Natura. O ciclo 6 é o famoso aí por ter os kits do Dia das Mães. Nós vamos ter repetição de alguns kits no ciclo 7, mas o melhor momento pra comprar, por conta dos preços que vem, é no ciclo 6, tá? Eu tô aqui com a primeira caixa, que foi do primeiro pedido. Eu fiquei enrolando pra fazer o pedido, enrolando, que eu tava esperando aparecer a revista do ciclo 8, que ia chegar pra mim, mas nunca aparecia. Daí, por fim, bem de noitinha, eu fiz o primeiro pedido, porque eu cansei de esperar a revista do ciclo 8. E no outro dia, uma queridona lá no Instagram, a Andréia, me avisou que tava disponível a revista do ciclo 8. Eu falei, ai, meu Deus, vou ter que fazer outro pedido. Até brinquei no vídeo da revista do ciclo 8. Gente, assistam o vídeo, dêem um like, compartilhem, me ajudem lá, por favor. Porque eu fiz um pedido extra só por causa da revista mesmo. Todo ciclo eu faço, mas dessa vez eu meio que fiz dois esperando a revista do ciclo 8, tá bom? Então vamos lá. O esmalte que eu tô utilizando é esse aqui da Haskell. O Camaleoa, tá? Ele é um... não sei por que não tá focando. Ele é um verde, um verde mais vintage. Gente, olha a buzina aqui na minha rua. Coisa de louco, não? É leve, hein? Ah, não tá focando. Não tá focando, meninas. Enfim, acho que agora foi. É um verdinho. E vamos lá pro pedido, tá? Gente, eu refleti muito na hora de fazer o pedido. Refleti muito mesmo. Porque tinha o sarrafo, tava vendo se ia compensar ou não. Mas eu fui bem assim, tipo... Eu pegava kit por kit e me perguntava, eu vendo sim ou não? Se não, meu amigo, podia estar o preço que for, mas não ia fazer, sabe? Por exemplo, eu quis muito pegar o essencial U de baunilha, porque a pontuação dele tava ótima, excelente, né? Ele tava no... Como promoção imbatível do ciclo 6, com pontuação alta. Mas assim, eu particularmente não me apaixonei pela fragrância. É uma fragrância boa e tudo mais, mas não é uma fragrância do meu estilo, sabe? E os meus clientes aqui, presenciais, não têm o costume de comprar perfumes diferentes. Então, eles ficam mais no essencial tradicional. Então, o que que eu fiz? Por mais que eles estivessem com uma condição especial pra nossos consultores, eu falei assim, eu não vou comprar ele, porque eu tenho certeza que vai empacar no estoque. Aquela pessoa derrotada falando, né? Mas assim, tem gente que fala, ah, não fala assim, que você não vai vender, que você não vai conseguir. Mas não é isso. É uma experiência que eu tenho com a minha clientela. Eles não têm característica de gostar de perfumes diferentes. Eles gostam sempre assim, canhá, que é o canhá tradicional. Essencial, essencial tradicional. Luna tradicional. Eles têm mais esse estilo, então eu preciso entender qual é o meu público. O meu público tem essa característica. Então, eu não queria ter esse negócio de fazer um pedido, comprar um produto, só porque ele estava mais acessível e ficar empacado no meu estoque. Então, eu tomei bastante cuidado pra escolher coisas que realmente eu tenho uma noção que tem saída, né? Então, vocês vão ver aqui quais foram as minhas escolhas. Aqui vem a amostrinha. Basicamente, eu acho que assim, tipo, pra um kit do humor que eu comprasse, eu ganhava uma amostrinha, se eu comprei o Rivalar, eu ganhava a amostrinha dele. Então, tá excelente, porque eu vou conseguir divulgar pras pessoas, né? Pra quem ainda não conhece a fragrância. Por mais que seja, assim, que nem meu primeiro humor é um clássico, mas tem gente que ainda não conhece, então é legal distribuir. Ou a pessoa que usou faz um tempo e quer sentir novamente, né? Gente, essa aqui é a bolsa, né? A Clut. Brinde de Mães, pra quem fizesse pedido na primeira semana do ciclo. Eu sei que vocês que me assistem, aliás, você, todo mundo, né? Tem fases diferentes, períodos diferentes. Gente, essa buzina aqui, o que é que é isso? Eu falo assim, Tamiris, onde você mora que tem buzina? Tá na Copa do Mundo? Então, aqui, gente, pra você que me assiste, às vezes não entrou ainda no ciclo 6, eu sei que cada pessoa tá num período, mas fazendo o pedido na primeira semana do ciclo 6, passando 50 pontos, você tem direito a essa Clut do Dia das Mães, ó. Ela é bem bonita, tem esse fecho aqui, tá? Tomei cuidado. Esse aqui, como que é o nome desse tecido? Eu usei no meu convite de casamento. Ah, esqueci agora. Mas bem bonito, ó. Vem escrito Natura aqui, o login da Natura. Ai, que fofo, ó. O zíper tem uma espécie de pingente. Bem legal. E o bom que é forrada, ó. Tá vendo? Bem grandinha, forrada. E você dobra aqui. Tem zíper e dobra. Pra quem for usar como clutch mesmo, né, como bolsinha pra sair, de repente vai num evento, né, depois que a pandemia passar e tudo mais, é legal porque ela tem zíper e tem o fecho, porque tem bolsinhas que é só o fecho. Então, eu acho meio perigoso escapar produto dali, né, escapar celular, escapar chave, enfim. Bom, eu comprei aqui um kit do Revelar. Eu ia pegar dois, mas eu resolvi pegar um só. Fui bem devagar mesmo, fui bem consciente, sabe, na escolha dos kits. Gente, vocês vão perceber aqui. Então, eu pedi um kit só. Eu peguei, assim, dos kits, eu olhava. Bom, qual cliente já comprou o Revelar? Eu mandava mensagem pro cliente. E de todas as pessoas que eu enviei o convite prévio, né, que eu fiz a propaganda prévia, só uma quis comprar um kit. Porque, assim, como eu comento com vocês, tô só abrindo aqui o Revelar. Nossa, que gostosinho. Senti a fragrância aqui, ó. Dá pra sentir por aqui, do hidratante, tá? Então, assim, como eu sempre comento com vocês, de todas as vezes que tem data comemorativa, né, o lançamento de kits de datas comemorativas, como dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, natal, não adianta eu ficar insistindo pros meus clientes comprarem presente antecipadamente. Então, por exemplo, eu tô em março, não adianta eu ficar insistindo pro meu cliente comprar presente dia das mães em março, ele não vai comprar. Aí, o que acontece? Quando compra, é pra uso próprio, ou pra presente de outra situação, mas não é pro dia das mães. Então, é, assim, ou eu vendo, eu vendo pra pessoa usar pra ela mesma, né, ou eu compro pré-estoque. É bem difícil eu conseguir venda, né, venda adiantada de dia das mães. Então, eu vou com cuidado. Deixa eu só ir por ordem aqui que os produtos estão avulsos. Eu quero mostrar nos kitzinhos. Esse aqui é a embalagem, quer ver? Eu vou abrir só pra vocês verem a carinha, porque eu comprei bastante desse aqui. Eu comprei, acho que, quatro kits, uma coisa assim, quatro do todo dia e quatro de uva lá, sabe? Ah, esse aqui é a embalagem nova. Hum, olha só. A embalagem nova do dia das mães. Nossa, que chique, ó. Vem a sacola, vem a alça. Tem que montar tudo aqui. Vem a base, vem o papel de seda, num tom bem terracota, um tom bem outonal. Olha que lindo, chiquérrimo, né? E vem um adesivo bem bonito. Esse símbolo aqui, não sei se vocês já viram aquele pessoal que trabalha com convite de casamento, que eles fazem um negócio super personalizado. Eles esquentam uma pastinha, né, o material, coloca na ponta, assim, do convite e vem com carimbo especial e carimba. Enfim, não sei se vocês conseguiram compreender o que eu tô falando, mas lembrou muito o visual desse fechinho do adesivo. Enfim. Nossa, a Natura enviou... Ah, tá, que legal. Antes as embalagens vinham em plástico, vocês lembram? Vocês lembram, né? Primeira vez que tá vindo no papel, então claro que a gente lembra, né? Então, olha só, vou só ler a primeira parte aqui. No Brasil, são produzidos mais de 75 milhões de toneladas de lixo todos os anos, sendo grande parte de plástico um dos maiores poluentes da atualidade. Até guspir. Ai, gente, imagina. Me desculpa, eu li na empolgação que até guspir. Me desculpa, hein? Que indelicado, né? Mas vamos lá. O plástico é responsável por cerca de 80% do lixo jogado no mar e 40% desse descarte foi utilizado uma única vez. Lá, 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 lá. Então, vamos eliminar das nossas embalagens os plásticos que são utilizados apenas uma vez. Por isso, substituímos a embalagem plástica de sua caixa de presente por uma embalagem de papel. Material de fonte renovável de florestas certificadas e 100% reciclável. Olha que legal. Ainda bem que vem a embalagem, né? Porque a consultora gosta na embalagem do cliente. O que é isso? Gente, eu brinco, tá? Às vezes vem gente nova no canal e fala assim, Nossa, que tamiris estranha. Mas é do meu jeito, gente. Só tô brincando, tá? Ó, eu não vou montar agora, senão vocês iam dormir aí até montar. Eu sempre rasgo. A primeira embalagem que eu vou montar, eu sempre rasgo. Dou uma rasgada em algum lugar, porque eu forço. Em algum canto. Mas essa aqui é a embalagem do kit do humor. Comprei dois. Ai, que coisa mais linda. Gente, kit do humor não tem pra ninguém. É a coisa mais linda. Enfim, é isso aí. Se eu montar, eu posto lá no meu Instagram pra vocês, tá? Arroba Famílias Underline Cosméticos. Então, vamos lá. Essas aqui são as embalagens. Vou abrir essa aqui, vou tentar mostrar pra vocês. Nossa, eu achei o máximo mesmo a Natura ter tirado o plástico. De verdade. Vamos lá. Gente, se você gosta desse tipo de vídeo de open box, barulheira, se você fica ansiosa igual a mim, ansioso, já deixa o seu like, se inscreve no canal, que eu vou ficar muito feliz, muito contente, tá? Pra vocês que estão pedindo o vídeo da minha Natura, eu vou gravar pra vocês, vou postar. Ai, que lindo, ó. Esse aqui, essa aqui é a embalagem... Perdão, bati em vocês aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Essa aqui, eu acho que é a embalagem do de uva. Se eu não estou enganada. Mas achei o máximo a embalagem, mesmo assim, ó. Como não vem nada escrito, você pode reutilizar, caso você venda separadamente os itens, tá bom? Daí vem essa tag aqui. Dê para um presente, um carinho, um abraço para celebrar nosso laço. Feliz dia. Porque a Natura fala que não necessariamente a gente tem que dar presente só no dia do aniversário da pessoa, né? Então, vem com essa frase, feliz dia. O dia que você estiver comemorando. Então, vamos lá. Ver se esse aqui fica igual. Bem legal, gente. Gostei, hein? Gostei. Vamos lá tentar ir na ordem. Nossa, coitado do Seve. Veio todo arrebentado ali. Um kit que eu gostei muito, gente, que eu comprei. Eu comprei um aqui, depois outros na outra caixa. Ai, 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 tá amassado. Foi o kit do Macadamia. Quando chegou dezembro, né? Dezembro não. Quando chegaram os kits do dia... Os kits de Natal, de 2020. A Natura fez aquele tangerina e cardamomo. Que era no mesmo valor, no mesmo esquema. E eu vendi bem. Aliás, vendi bem. O que eu considero vender bem? Vendi todos que eu comprei. Comprei 500? Não, comprei uns 4, 5. Mas vendi. Então, eu percebi que as pessoas querem um kit baratinho. Mas que não seja só um item, né? Dá só um creme, é chato. Mas dar um creme e dois sabonetes já é mais interessante. Já tem carinha de presente, né? Então, eu pensei. Poxa, o preço é o mesmo. O item é o mesmo, né? Vem um hidratante de 100ml. E dois sabonetes. E a fragrância é o Macadamia. Que é a fragrância que eu mais vendo na Natura todo dia. Então, eu achei o máximo. E comprei aí 4 kitzinhos. Como no ciclo 7 vai estar no mesmo valor. Eu não comprei muito agora. Porque caso eu venda até lá, eu compro mais no ciclo 7. Um outro kit que eu achei super legal. Na verdade, eu vou arriscar aí pra ver, né? Como é que vai ser a aceitação do meu público. Foi o kit do Todo Dia Uva Rosa e Romã. Deixa eu ver se eu consigo encontrar todos os itens dele. Sabonete, hidratante. Eu lembro que vinha mais coisas. Acho que tá aqui, ó. Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Acho que não tá faltando nada. É, acho que é isso. É, é isso mesmo. O outro vinha um dois itens. Aqui vem três. Então, nesse kit ali, acho que é 34,90. Era coisa de uns 10 reais quase a mais que o outro. Aqui vem o hidratante de 100 ml. Um sabonete. E um creme pras mãos de 50 ml. Ó, eu vou tentar abrir aqui pra sentir o cheirinho desse uva rosa. Porque eu não conheço. Vamos ver se não vai tá lacrado. Não está. Deixa eu ver. Hum, bem suavinho. Me lembrou um de morango silvestre que veio uma vez. Mas lembro que veio também, era uva, uva, uva silvestre, não era? Tinha um que acho que era uva silvestre, romã e uva silvestre. Ai, não lembro. Só sei que era mais ou menos dessa cor e tá me lembrando a fragrância. Gostosinho. Docinho. Mais pra docinho. Mas aquele fácil de agradar, sabe? Achei bem, bem neutro assim. E, gente, pra dar de lembrancinha, ótimo. E a gente sabe, os dias atuais, né? Quem vem procurar lembrancinha tem que encontrar opções. E quem vem procurar presentão também vai encontrar opções, não é mesmo? Mas a gente tem que considerar aí as lembrancinhas. Aqui veio a amostra do Luna, que foi o que eu troquei no Vale Ponto. Aqui veio a amostra do Revelar, porque eu comprei o kit do Revelar. Aqui veio o kit do Caioca Aventura, que foi o que eu vendi pra minha cunhada, Daisy, querida. Aqui. Desodorante corporal. Cadê a colônia? Ah, a colônia tá aqui, ó. Esse kit eu não... Eu fiquei na dúvida se eu pegava pro estoque ou não, mas eu tô dando uma segurada. Então, pedi só o dela mesmo. Então, aqui no kit vem o Caioca Aventura, uma colônia de 100ml. Vocês falam bastante pra eu experimentar, né? O kit do... Experimentar a colônia do Caioca Aventura. Vou ver se eu experimento com calma um dia. Ó, aqui vem o hidratante de 125ml. E vem um del corporal. Esse del corporal, ele vem bem de vez em quando na revista, né? Vem bem de vez em quando mesmo. Então, se você gosta dessa colônia, aproveita pra comprar, porque o del corporal e o hidratante não são regulares da revista, tá? Minha câmera tá um pouquinho lerdinha de focar hoje, hein? Então, esse aqui é o Caioca Aventura. Veio aqui uma caixa de sabonete todo dia macadâmia, super legal. Bom, aqui veio o que era encomenda da minha ticeirinha querida também. Refil do shampoo e refil do condicionador Ecos Murumuru. Inclusive, comentaram no vídeo, porque assim, no ciclo 8, o Ecos Murumuru completo, né? O shampoo e condicionador completo vão estar na oferta. E teve uma pessoa que... Me desculpa, eu não lembro o nome, porque eu não guardo o nome muito bem. Nem com os meus alunos eu guardo. Coitados. Eu levo mil anos pra guardar o nome deles. E dela comentou que quando pede, sempre tá com falta de estoque. Então, vamos ver aí no ciclo 8, né? Se vai ter estoque. Aqui é a colônia do Revelar. Vocês viram que o hidratante estava na outra caixa. Aqui eu pedi dois kits do humor. Deixa eu tentar separar pra não falar besteira pra vocês. Esse aqui que veio tudo amassado, coitado. Hidratante. Eu vou separar, porque como eu pedi dois kits, eu posso me confundir. Aqui é a colônia, aqui é a colônia. Pronto. O kit é assim, ó. Kit do humor. Tá super legal e tem promoção imbatível pra você que é consultor. Vem uma colônia do meu primeiro humor. 75 ml, que é o tamanho normal. Previsão do tempo. Frio na barriga. Daí vem uma coisa fofa, que eu achei o máximo. Que dá pra gente vender separado. Na verdade, esse kit dá pra dividir em dois, três, tranquilo. Aqui vem uma colônia humor própria de 25 ml. Vem ser a melhor versão de você. E daí vem dois hidratantes. Um do humor 1 e um do humor rosa. Eu tô toda cheia do padrão, né? Fala em número, depois fala em cor. Então, vamos lá. Vem um meu primeiro humor de 100 ml e um humor próprio de 100 ml também. Gente, o hidratante do humor 1 eu já usei. É maravilhoso. Pra você usar no calor, ele é tão levinho, tão gostoso. E a cor do humor próprio é a coisa mais linda, né? É um pink lindão. Bem bonito, bem bonito. Então, eu pedi dois dele. Aqui tá... Ah, essa aqui é a caixa do... Do SEV. É essa mesmo. Essa aqui é a caixa do SEV. Mas eu não vou abrir, tá bom? Porque depois que eu abro, eu acho que pode acabar arranhando e tal. Essa aqui eu já abri, né? Foi aquela bolsinha de algum kit. Acho que do... Deve ser do Revelar, pelo que eu tô olhando aqui. E o último kit dessa caixa foi o kit do Lírio, do SEV Lírios e Amêndoas. A caixa veio toda detonada, coitadinha. Vocês falaram bastante desse Lírios e Amêndoas. Eu nunca vi. Eu vou tentar sentir aqui, ó. Eu não lembro nem de ter vindo antes, em outras ocasiões. Hum, gostosinho. Tem um cheirinho bem aconchegante. Parece ser um pouquinho azedinho, mas eu já não tô sentindo mais. Bom, deixa eu ver os outros itens, se eu consigo sentir por lá. Gente, o kit do SEV é assim. Tem kit do SEV que esgota, que às vezes eu não compro, depois o pessoal queda, eu tenho que correr atrás, lá, lá, lá. E tem kit que eu compro e ninguém liga, então é uma surpresa. Se eu soubesse que, se eu tivesse certeza que vende, eu iria comprar mais, mas é uma surpresa, sabe? Eu não sei se depende do cheiro, ou às vezes depende da carinha do kit, porque o kit do Natal, aquele roxo, sabe? Comprei e não vendi, não. Então é uma surpresa. Ó, desse kit SEV vem o óleo completo. Vem um hidratante de 150ml. Deixa eu ver se por aqui eu consigo sentir. Eu gosto sempre de bater, pra que na hora que eu abra, não vaze produto. Esse aqui, eu faço isso só pra sentir o cheiro mesmo. Vamos ver se não vai tá aberto, tá vendo? Porque da hora que você abre, não tá vazando. É. Então uma coisinha, parece que floral, atalcadinho. É, agora eu senti mais talco. Mas enfim, só... Eu não consegui sentir 100%, não. Deixa eu só mostrar o último item pra vocês. Esse aqui é o sabonete. Olha que coisa linda esse visual, gente. A embalagem é meio transparente. Bem bonito. Bem bonito. Rosé gold. Uau. Vamos lá. Deixa eu dar um minutinho aqui que eu vou trocar a caixa. Olha o lugar que eu tenho o panto. Eu ia gravar o vídeo em duas partes. Mas eu falei, ah, tem muita coisa aqui, repete. Então vamos no vídeo só. O que que eu fiz, gente? Como nessa primeira caixa que eu acabei de abrir, não veio a revista do ciclo 8. E eu tava esperando, esperando, esperando. E daí chegou num ponto que não dava mais pra esperar. Eu tive que fazer esse primeiro pedido. No outro dia, apareceu a revista do ciclo 8. Falei, poxa vida, vou ter que fazer outro pedido do meu próprio bolso. Só pra vir a revista do ciclo 8. Mas, claro, eu sempre faço isso. Na verdade, todos os ciclos eu faço isso. Geralmente, o primeiro pedido eu faço sozinha. Pra receber a revista o quanto antes e mostrar pra vocês. Sempre é o meu objetivo. Mas dessa vez eu fiz praticamente dois pedidos inteiros. E daí, o que que eu fiz? Falei, poxa, mas fazer outro pedido de 80 pontos vai pesar. Então, o que que eu fiz, gente? Eu peguei e fiz um pedido de 60 pontos. Que tava permitindo, tá? Tava permitindo no ciclo 6. Um pedido de 60 pontos com a mesma comissão. Então, eu falei assim, bom, eu gosto sempre de beirar os 80 pra ganhar uma mostrinha. Mas dessa vez não valia a pena, não. Gente, ele tava aberto no cantinho aqui só porque eu puxei a revista do ciclo 8, tá? Eu dei preferência pra gravar a revista do ciclo 8 primeiro. E depois mostrar o open box. Eu acho que vocês até devem ter preferido isso, né? Eu sei que vocês estavam esperando bastante a revista do ciclo 8. Tá bom? Por isso que ela tava com essa partezinha aberta. Porque eu só abri pra caber a minha mão, tá? Então, resumindo. Resolvi gravar pra vocês os dois vídeos, tá? Em seguida, os dois open boxes num vídeo só. De pontuação. O primeiro foi 88 pontos e esse segundo foi 60 pontos, tá? Aqui vieram mais sacolinhas, ó. Comprei tanto que já veio com a cinta. Bom, aqui deixa eu mostrar o que que veio de diferente. Eu pedi três kits do Macadamia, que eu acabei de mostrar a vocês. E pedi mais três kits do Uva Rosa e Romã, tá bom? Foi isso que eu pedi de igual, de um kit pro outro. O que eu pedi de diferente? Pedi um combo só do Sr. N. Eu não vou abrir porque o Sr. N. Vocês já conhecem, né? É aquele combo que você compra o Del Corporal completo e ganha o refil. Que eu acho que financeiramente é a melhor promoção que a gente tem aí dos Del Corporais, tá? Então, comprei um só, que eu tô divulgando pros meus clientes ainda. E é isso aí, né? E eu tenho mais em estoque, então, se eu vender, ainda tá tudo certo. Então, comprei um só. E pra fechar o pedido, aqui foi o dilema, gente. Vocês não têm noção. Eu falei assim, nossa, e agora? Completo com mais kit de Dia das Mães ou não? Porque o kit, assim, a pontuação dele tava bacana. Como, por exemplo, o Essencial U de Vanilla que eu falei pra vocês. Mas eu não tenho certeza se eu ia vender. Eu falei, quer saber, o caiaque masculino tava na oferta e preferi pegar dois caiaques masculinos, tá? Porque é um produto que eu sei que uma hora ou outra eu vou vender. E o caiaque masculino é um clássico, né? Que sempre tem alguém que vem pedir. Então, eu preferi pedir duas colônias do caiaque de CML. Certo, gente? Desculpa a gritaria na rua. Tô um pouquinho agitada essa rua hoje, não é mesmo? E é isso, gente, ó. Ah, esse aqui veio também, tá? O Del Corporal do caiaque. E de resto, os outros itens são os itens avulsos dos kitzinhos, do todo dia, tá bom? Então, é isso, gente. Resolvi gravar aqui os dois open box de uma vez. Espero muito que vocês gostem. Deixa o like no vídeo aqui pra mim, que vai ajudar bastante, tá bom? Gente, até hoje, sábado, certo? Sábado da semana aí do Dia da Mulher. Eu deixei um cupom exclusivo, que é o TAMULHER, que te dá 20% de desconto no meu espaço do Rede Natura. Vou deixar o link do meu espaço aqui, daí você precisa logar no meu espaço. E lá no seu carrinho de compra, você insere o cupom TAMULHER, pra te dar até 20% de desconto, tá bom? Mas, gente, é sério. Aproveita que é só até hoje, sábado, tá configurado o cupom. Ele tem limite de uso. Então, corre lá pra você utilizar e fazer as suas comprinhas que você quer, tá joia? Se você gostou do vídeo, clica aqui no gostei, se inscreve no canal. E me acompanha lá no Instagram, que é arrobatamiresunderlinecosméticos. Ah, gente, outra coisa, sempre deixo aqui na descrição também o link pra você que quer fazer o cadastro no Cuponomia. Se você fizer o cadastro usando o meu link, você já ganha R$5,00 direto na sua conta, né? No seu extrato lá, e juntando R$20,00 você já consegue resgatar, tá bom? É isso, gente, até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!